Resumo do dia, apresenta O Povo Opina Você tá acreditando nessa seleção brasileira do Dunga ou não? Rapaz, não tô acreditando não, porque Eu acho que no Brasil dessa vez não tem mais o futebol do brasileiro e acabou Tá botando fé não? Ah, eu não acredito não, mas eu tenho que torcer, eu sou brasileiro, né? O pé que tá levando, pode ter uma sortezinha, né? Parece que melhorou um pouquinho do Mundial pra cá, né? Pois é, depois da vergonha, né? Em casa, às vezes faz alguma coisa agora na Copa do Sul Acreditar então na seleção Esperança é a última que morre, né? A última que morre Tá acreditando na seleção brasileira ou não? Sinceramente não Por que sinceramente não? Bom, eu perdi a fé depois da Copa Bom, parece que eu fui ao banheiro e quando eu voltei já tinha dado 7x1, então não Mas de lá pra cá, todos os jogos a seleção venceu até aqui, não perdeu mais É, mas mesmo assim não dá aquele estímulo, aquele ânimo Eu realmente confiei muito no Brasil na final da Copa contra a Alemanha E, bom, eu me decepcionei com o Luiz Felipe Você não tá confiante na Copa América agora? Não Botando fé na seleção do Dunga? Muita fé, eu creio que ele vai, vamos ver o que ele vai fazer, né? Se ele vai... Depois daquele vexame da Copa do Mundo, melhorou a seleção, né? Tá invicta até agora, não perdeu mais nenhum jogo Melhorou muito, com certeza Tá acreditando o futebol da seleção do Dunga ou não? O brasileiro tem que confiar, né? E agora estreia no final de semana na Copa América, tá confiante então no título? Eu tô, acho que vai trazer pro Brasil Vai dar a volta por cima a seleção? Vai, vai sim Tá confiando nela ou não? Tá, tá melhor que eu da Copa, eu acho Depois da Copa não perdeu mais lá pra cá? Não perdeu, tá invicta Vamos ver se tu não faz assim na Copa América Então tá botando um crédito aí nessa seleção do Dunga? Tô, tô botando E você, acredita na Copa América, seleção brasileira? Sim, sim, vamos começar tudo de novo aí, fazer o recomeço Passar uma régua, conversar do zero Uma borracha em tudo aí Tá acreditando o futebol da seleção do Dunga ou não? É, eu acho que eu tô mais um pouco assim, né? Porque o Brasil, né? Deu uma melhorada, né? Dessas, de um tempo pra cá Acho que, acho que vai dar, acho que a gente consegue, né? Passar mais por mais vexame agora, né? Depois daquele vexame da Copa do Mundo Acho que a gente dá pra, dá pra confiar agora mais, né? Confia nesse Brasil e no Dunga ou não? Não, não confio Ele já foi bananeira que deu cacho Aquele não Esse não tá com nada Ele tá convocando os caras de pituca, de brinco, de tatuagem Eu não tenho nada contra isso Mas o atleta tem que ser completo O atleta tem que ser atleta Não esses caras todo fantasiado aí Você acha que vai ser um novo fiasco? É, pior ainda Dá pra acreditar nessa seleção brasileira na Copa América agora ou não? Tem que acreditar, né? Não pode perder a esperança não, né? Tem que acreditar, né? Depois da Copa do Mundo melhorou, né? Tá invicto até hoje, não perdeu mais É Espero que, né? Não faça mais aquilo vexame, né? Então tá confiante na seleção brasileira? Com certeza, né? Acho que nós temos que confiar, né? Não pode desanimar não, né? Confia na seleção brasileira? E no Dunga, no comando ou não? Confio Precisamos confiar Vai estar dando a volta por cima, né? Com certeza Eu acho que é vida nova Principalmente agora, que eu acho que vai haver uma Deve fazer uma limpeza lá na CBF E a seleção precisa se salvar Que a única coisa que se salva, né? É o time Quem sabe agora vai Pelo menos melhorar lá, melhorou, né? Melhorar, melhorou Perdeu mais depois daquele vexame contra a Alemanha Não, aquilo não foi vexame Aquilo foi uma vergonha para o brasileiro Então você não está confiante agora nessa Copa América? Confio Agora eu confio